Hã? Seu Sirigueijo nunca disse que tinha um turno da noite? Oi, Patrick! Oi, galera! Você é bem conhecido. Eu venho aqui toda noite. Filé de exópodo polvilhado com pólipos e uma cama de ervilhas marinhas, salpicado com meleca de coral e só um toque de alga. Eu quero provar. Nada mal. Me desculpe. Foi mal, carinha. Com certeza de noite o público é bem diferente.